Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag que é o meu 12 sapatos preferidos Alguns eu acho que vocês já conhecem porque eu já postei ele no blog mas alguns vai ser novidade Começando pelas rasteirinhas e calçados de verão esse daqui está entre um dos meus favoritos que eu comprei em Itapema no verão e eu gosto bastante dele porque ele é bem colorido então combina com muita roupa, sabe? Você pode usar, tipo, qualquer cor de roupa que ele vai combinar, então eu gosto bastante de calçado assim que é tipo coringa A única coisa ruim dele é que você põe o pé assim por dentro e como aqui ele não tem nada que segure às vezes o pé desliza um pouquinho pra frente mas mesmo assim eu adoro ele ele fica super firme no pé apesar de escorregar um pouquinho pra frente mas aqui essas tiras são bem apertadas então prende bem no pé e eu gosto bastante dele Outro calçado de verão que eu comprei em Itapema também é esse daqui, que é uma rasteirinha bem simples, mas ela é dourada e tem uma caveirinha em cima então essa daqui e eu gosto bastante dela também e tá entre uma das minhas favoritas eu uso muito, muito, muito no verão porque também combina com tudo dourado é a cor chave, né? é uma cor que não tem com o que não combine o dourado então eu uso bastante essa daqui no verão e tá entre uma das minhas favoritas esse daqui, gurias eu fiz meu pai rodar Itapema inteiro atrás de um chinelo de câmera pra mim e tinha todos os outros chinelos da coleção em todas as lojas menos esse daqui eu só fui encontrar por incrível que pareça aqui em Videira que nunca tem nada de bom mas eu encontrei esse chinelo e ele é todo de câmera e eu queria muito, 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 muito ele eu encontrei quando tava quase acabando o verão já porque eu não encontrava em lugar nenhum então quando eu cheguei em Videira eu achei ele e claro que comprei na hora então esse é meu chinelo preferido eu já usei em um monte de lugar não sei se vocês já viram no blog mas ele é meu showdown porque ele é cheio de câmera e eu sou apaixonada por fotos então eu acho que nada mais a minha cara agora eu quase não uso salto como vocês sabem eu tenho quase 1,80 de altura mas eu tenho dois saltos que são meus preferidos porque eu também não vou pra festa de rasteirinha então um é esse daqui ele é enorme mesmo ele deve ter uns 12 centímetros de salto eu já usei ele várias vezes e ele é uma ankle uma ankle boot e ele é aberto aqui na frente e tem cadarços eu comprei ele pro meu aniversário há um tempo atrás adoro, adoro, adoro ele eu uso mais no inverno porque ele é fechado no verão uso coisa mais aberta, claro ele prende bem o pé por causa disso aqui eu gosto de calçado que deixa o pé bem firme porque meu pé dói muito com salto então ele é bem confortável eu consigo ficar até o final da festa tranquilo com ele então esse daqui também está entre meus favoritos eu achei ele coisa mais linda mais linda, mais linda, mais linda mesmo outro salto é esse daqui, gurias ele fecha aqui, ó então ele fica tipo um sapatinho de boneca mesmo eu vou mostrar só um pé porque é melhor ele fica tipo um sapatinho de boneca eu usei ele só uma vez até agora ele é lindérrimo ele é da Crisales tem um bem parecido com ele que é um preto só que ele não tem essa tirinha aqui ele é todo aberto e tem uns spikes assim, umas taxinhas no salto dourado bem lindo também como o meu outro salto já era preto eu quis mostrar esse aqui em outra cor pra vocês ele é super confortável como eu disse eu adoro calçado que fica com isso daqui na frente porque prende bem no pé então deixa o pé super seguro e tu consegue caminhar tranquilamente apesar que o salto dele não é tão alto e é mais grosso então é bem confortável os outros três calçados que eu vou mostrar, gurias são minhas botas eu gosto muito de botas é o que eu mais uso no inverno eu gosto muito, muito, muito de bota e por eu não usar salto então eu sempre apelo por coisa mais sem salto mais confortável até por causa da minha altura e porque eu não gosto de trabalhar pra faculdade de salto eu não acho tão bacana essa daqui está entre minhas favoritas também ela veio com esse lenço aqui o lencinho na verdade fica do lado ela sai também se quiser tirar mas eu nunca tirei ela não é tão alta ela é marrom eu comprei esse inverno usei ela poucas vezes ainda mas está entre minhas favoritas essa outra bota aqui gurias eu comprei em Itapema também no shopping de Itapema eu gosto bastante dela porque ela tem lã por fora e dá pra usar dobrada assim ou de pezinho assim eu geralmente uso com o cocano levantadinho e deixo a calça por dentro ela fica aberta aqui então é bem diferente tem essa fivela vocês sabem que eu gosto bastante de bota com fivela é a única bota que eu tenho nessa cor então eu acho que eu já usei bastante ela assim e claro que vocês já devem conhecer essa daqui que foi o meu xodó da estação que eu comprei acho que na C&A se eu não me engano não tem não tem bota mais linda que ela eu usei só uma vez esse inverno mas é que sabe quando você não encontra evento pra usar o calçado por mais que você ame então essa daqui é uma bota que foi minha paixão à primeira vista eu queria exatamente assim uma bota vermelha de couro com spikes e parece que foi feita pra mim assim porque não tinha a bota mais perfeita pra comprar ela tinha na cor preta também mas eu queria vermelha então ela é assim tem um zíper aqui e ela é super super meu xodó eu só usei ela uma vez tô louca pra usar de novo mas ainda não encontrei evento e nem lugar pra usar ela essa daqui é super meu xodó e agora vamos para as sapatilhas que vocês já conhecem pra quem assistiu o vídeo minha coleção de sapatilhas já conhece e pra quem não assistiu vou deixar o link aqui embaixo essa daqui é minha preferida que é da Arezzo todo mundo já conhece já fiz 365 looks com ela mais ou menos é porque ela combina com tudo não tenho com que não combine o nude combina com tudo e as cores aqui também é coringa 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 combina muito então ela foi a sapatilha acho que mais cara que eu já comprei mas com certeza valeu a pena porque é uma das que eu mais uso vocês cansam de ver ela no blog e vou cansar mais ainda porque eu vou usar ela então essa daqui com certeza está nas minhas favoritas essa sapatilha gurias eu só usei uma vez porque ela aperta meu pé aqui na frente eu tenho que amaciar ela eu sei uns truques pra amaciar calçado vou ensinar pra vocês no blog também e eu acho ela incrível porque ela é de renda por fora como eu já falei no outro vídeo eu acho isso bem diferente apesar de eu só ter usado uma vez eu acho ela muito bonita mesmo essa daqui gurias é a minha outra sapatilha preferida muita gente acha que não dá pra usar ela durante o dia por causa do glitter que ela é totalmente cheinha de glitter mas eu acho ela incrível no verão então fica melhor ainda e eu super uso ela de dia e não tem problema nenhum é uma das minhas preferidas e por último gurias não é a sapatilha mais linda que eu tenho é essa que eu vou mostrar pra vocês mas com certeza ela quebra muito galho ela é muito, muito, muito confortável eu acho que é a sapatilha mais confortável que eu tenho sério e é aquela que eu comprei em Itu eu já falei pra vocês também eu comprei ela em Itu por 19 reais então ela me quebrou um galhão naquele dia meu pé tava todo machucado enfim e ela é super confortável ela é toda forradinha por dentro assim macia sabe ela é muito, muito, muito confortável então tinha que estar na lista dos favoritos ela não é uma das mais bonitas mas com certeza é uma das mais confortáveis então não tem como abrir mão de um calçado assim no dia a dia e essa aqui também é uma das minhas favoritas por isso não só pela beleza mas sim pelo conforto que por ter custado só 19 reais eu achei que ia ser descartável a sapatilha mas não valeu muito a pena e com certeza ela tinha que estar aqui então é isso beleza espero que tenham gostado dessa tag não esqueçam de dar um joinha no vídeo se inscrevam no canal um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau